Rodinei, Felipe Luiz fez o desarme, Rodinei acertou ali o Felipe Luiz, sentindo o lateral do Flamengo, bola para o lado. Luiz. Eldon Jr. Lance em revisão, seria para cartão vermelho para Rodinei. E aí a gritaria. Cartão vermelho, Sandro Meira Rit, expulso Rodinei. Então, o entendimento do Rafael e do Arthur de Verde foi de... Rodinei. E aí a gritaria.